Oi, eu sou a Bestina. Vocês se lembram de mim? No vídeo que eu pedi para que vocês me arrumassem um milhão de amigos. Eu acho que vai ser difícil, mas não custa nada tentar. E a esperança é sempre a última que morre, não é mesmo? Veio falar de pertinho comigo. Hoje, dia das mães. Mas assim, eu quero mandar um beijo para minha mamãe. Eu não sei quem é. É alguma costureira que está por aí fazendo bastante bonecos para alegrar as pessoas. Mas assim, hoje é dia 12 de maio. E eu fui escalada para vir aqui falar das coisas que acontecem nesse dia. Vamos lá, então? Hoje é o dia mundial da enfermagem. E também do enfermeiro. Sabiam? Mas assim, também é dia da fibromialgia. Tá? Eu tenho que falar um pouco sobre o dia da enfermagem. Espero que vocês vejam este vídeo até o final. Tudo bem? Mas assim, o dia internacional da enfermagem é celebrado mundialmente desde 1965. Mas assim, porém ele foi oficialmente estabelecido em 1974. a partir da decisão do Conselho Internacional de Enfermeiros. Tá? O dia 12 de maio foi escolhido como homenagem ao nascimento de Florence Nightingale, considerada a musa da enfermagem moderna. Mas assim, a Florence Nightingale é de nacionalidade inglesa. ela nasceu em Florença, na Itália. Aos 17 anos, Florence, que era cristã anglicana, decidiu ser enfermeira, acreditando ter um chamado de Deus para fazer enfermagem. Eu estou olhando ali porque eu estou lendo, tá? Não se esqueçam de um milhão de inscritos. Ok? 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 Foi na Guerra da Crimeia, em que o Reino Unido participou entre 1853 e 1856, que seu trabalho se tornou mais conhecido. E ela foi chamada de Dama da Lâmpada, instrumento que usava durante a noite para ajudar os feridos. Mas assim, Florence Nightingale fundou a primeira escola de enfermagem secular do mundo, na Inglaterra, em 1860, tá? O dia da enfermagem, o dia internacional da enfermagem, passou a ser uma data comemorativa no Brasil, em 1978. Tá escrito errado ali, eu acho. Se não for 78, vocês desconsiderem, tá? Mas assim, quando a data foi instituída no Brasil, pelo então presidente Getúlio Vargas, tá? Continuando com algumas coisas que acontecem no dia 12, eu já disse que hoje é dia das mães. Tudo bem. Os aniversariantes de hoje temos, né, como já dissemos, a enfermeira britânica Florence Nightingale. O Brasil é ela que nasceu em 1820 e foi para o Beleleu, em 1910. A cantora e compositora Bebel Gilberto também faz aniversário hoje. O ator americano Stephen Baldwin, eu consegui dizer Stephen Baldwin. O guitarrista do Jota Quest, Marco Túlio Lara. Temos mais acontecimentos do dia 12. A Câmara aprova a lei áurea, abolindo a escravatura. Vocês acreditam que ainda teve nove votos contra? Isso mesmo. Isso aconteceu em 1888. Foi inaugurado também, no dia 12 de maio, o Autódromo de Interlagos, em 1940. Mas assim, o Papa João Paulo II, escapa de um atentado em Portugal, em 1982. Rubens Barrichello? Nossa. Rubens Barrichello, por determinação da Ferrari, cede o primeiro lugar do GP da Áustria para Michael Schumacher, em 2002. Hoje sim, hoje sim. Hoje não, hoje não. Para agora. Por 55 votos a 22, o Senado aceita a abertura de processo de impeachment. Afastada, a presidente Dilma Rousseff assume o vice Michel Temer. Isso aconteceu em 2016. Parece que foi ontem. E na religião, dia de São Pancrácio e Beata Joana de Portugal. Obrigado. Tchau. Me desculpe. Eu deixei por último para ver se ele ia ver o vídeo até o final. Mas assim, hoje é dia do aniversário de um amigo que sempre visita o canal. Queremos desejar a ele toda a felicidade do mundo. Não só a ele, como também as mamães que hoje também comemoram um dia especial. Hoje é aniversário do Under 10. Tá? Eu peço que vocês, assim, visitem o canal dele e vejam os vídeos dele. Quero mandar um beijo para a esposa dele e para as duas filhinhas também. E para a outra menininha. Assim, eu não me lembro o nome. Felicidades, tá, Under? Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Mas assim, tá na hora de ir embora. Tchau. Eu volto no próximo vídeo. E vamos deixar aqui, na tela final, o vídeo do 1 milhão para você ver. E poder me ajudar a chegar ao 1 milhão. Mas assim, deixa o like e o comentário também no vídeo do canal do Gori. Não é? É isso aí. Obrigado pela força. Obrigado pela ajuda. Tamo junto, Gori. Tchau, pessoal. Feliz dia das mães. E parabéns, Under 10. Parabéns para todas vocês, mamães, que veem o canal do Gori, tá? São muitas pessoas. O vídeo ficaria muito grande. Mas um beijo no coração de todas vocês. Que vão me ajudar a conseguir 1 milhão de inscritos. Direto da Central Gori de Produções. Eu, Destina, me despeço hoje. Com os acontecimentos do dia 12 de maio. Tchau.